Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui para o canal da Code Experts aqui no YouTube. Nesse vídeo, nós vamos iniciar uma série de vídeos que virão aí pela frente, onde eu vou falar um pouco sobre o Inesha.js, que é um projeto, um pacote, um utilitário, que se tornou bem famoso aí na comunidade por ter sido adotado como uma das stacks dentro do Jetstream. O Inesha está trazendo aqui já o que que vem a ser o Inesha para você entender, e isso vai ser também esmiuçado no decorrer dos vídeos da série. O Inesha, ele basicamente te permite renderizar views com o framework JavaScript e Vue.js, chamando isso a partir da tua app Laravel, tá? Então, um dos lemas que você vai ver aí sobre o Inesha, inclusive até mesmo sobre o Livewire, mais aqui especificamente do Inesha, é que eles são algo para você construir monolitos modernos, né? Porque normalmente a gente tem aquela ideia de, eu tenho um front, pode ser com Vue, pode ser com React, etc. E eu tenho o back-end, que é minha API, que vai conversar com esse front ou com outros frontes que venham a consumir a minha API. Nesse caso, você já tem uma separação, você não tem um único projeto que contém tudo. Apesar de que, tranquilamente, a API pode ser um monolito, tá? Mas esse monolito na API, tecnicamente, não está integrado já com tudo nele. Por exemplo, já renderizando um HTML que é processado ali progressivamente com o Vue, tá bom? Então, quando você pensa em um monolito moderno por meio desses pacotes, como é o Inesha, ele traz uma visão de você integrar algo de back-end com coisas de front-end e reatividade de forma a ambos conversarem. No caso aqui do Inesha, nós temos até essa imagenzinha aqui, ó. Vou só dar um zoom aqui. Você percebe que eu consigo, por exemplo, no meu user controller, pegar os usuários, pegar qualquer coisa do banco, e ao invés de mandar um render blade, eu mando um render via Inesha. E o Inesha vai procurar um componente view chamado de users para que possa carregar aquele componente e passar os dados para ele, tal qual você passaria para uma blade view, tá? Ou para um blade template, tá bom? Então, aqui a grande premissa, é claro que eu estou simplificando. Ele tem as suas inspirações, ele tem os seus motivos. E a gente vai deixar para ir comentando durante a série, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos configurar ele em um projeto do zero, tá bom? Depois a gente pode até dar uma olhada em como o próprio Jetstream configura isso, mas está tudo na doc, não tem mistérios, mas é que é importante a gente configurar na mão até para a gente entender as nuances, tá bom? Então, esse vai ser o meu foco aqui nesse primeiro vídeo. Venha para o próximo nível no desenvolvimento das tuas apps Laravel com o curso Laravel Clean Arc. Aproveite a pré-venda com uma ótima oferta até o dia 30 de outubro no primeiro comentário fixado nessa página. Te espero aqui. Bom, aqui no terminal eu já tenho um projeto iniciado, tá? Para a gente agilizar. Inclusive, eu também nesse projeto já tenho o View pré-configurado, tá bom? Caso você não tenha esse know-how, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui como dica fixado, tá? Vai estar aparecendo agora bem no cantinho superior direito aí para você. E aí você pode dar uma pausa agora, ver como configurar o View com o VIT de forma atual no Laravel, tá? Na parte de front-end. E aí depois você volta e continua aqui para partir diretamente das configurações para o Inesha, tá bom? Então, o meu projeto, ele está aqui em Inesha Primeiros Passos. Eu já vou abrir ele aqui no VS Code, tá? Aqui no terminal eu também já tenho o meu Dev Server Front-End iniciado com o VIT, tá? Então, o NPM RunDev, eu dediquei uma aba aqui para ele, tá? Para que ele possa ficar escutando as alterações e atualizando para a gente, fazendo os hot reloads aqui. E no primeiro terminal aqui eu vou entrar no projeto e daqui eu vou fazer algumas instalações referentes ao Inesha, tá? A primeira é a gente começar pela parte do back-end. O Inesha, ele vai ter as configurações de back-end, que não é nada complicado, e as configurações de front, tá bom? Para usar convite, tem esses detalhes para a gente trabalhar, de ter o VIEW configurado convite, usarmos alguns helpers para carregar as pages, que vão ser os componentes renderizados pelo Inesha, os componentes VIEW no caso, tá bom? E aí nós vamos fazer tudo isso com calma nessa aula, e aí nas próximas a gente desenvolve mais, a gente abre mais opções de trabalho aqui, tá bom? Eu vou, primeiramente, fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, Composer, na raiz do projeto, tá? Require Inesha JS barra Inesha traço Laravel, tá bom? Que é o nome aqui do pacote, tá? Então deixa eu dar um Enter aqui para ele instalar para a gente, beleza? Deixa eu limpar a minha tela aqui, deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu... Na verdade, vou usar aqui o PHP Artisa, Inesha, dois pontos, Midware, para que a gente possa instalar o Midware, opa, acabei colocando errado aí, né? Inesha, tá? Tá bom? Então a gente já colocou o Midware do Inesha aqui para ele interceptar as requisições e fazer o trabalho que ele tem que fazer, tá? Já está aqui para a gente ir no projeto e a gente tem uma configuração a mais para usar ele aqui, tá? Aqui no terminal por hora é isso. Vamos aqui no VS Code. Eu vou abrir aqui com Ctrl P e procurar pelo meu kernel da pasta app HTTP. Deixa eu só fechar isso aqui. Aqui no grupo web, nós podemos... Eu vou minimizar esse menu lateral, nós podemos chamar aqui o app HTTP Midware, ou para eu dar um Enter aqui, ele acabou colocando o app HTTP duas vezes aqui, só corrigir, então o app HTTP Midware, nós vamos ter aqui o handle, deixa eu só pegar certinho o nome aqui desse Midware, handle Inesha requests, tá? Handle Inesha requests, tá? Class. Beleza, tranquilo, deixa eu confirmar o nome certinho, handle Inesha requests, tá? O namespace está correto, app HTTP Midware, então é isso que a gente precisa colocar aqui no grupo de rotas web, tá? E outro participante aqui que a gente precisa criar é, aqui em resources views eu posso criar aqui um arquivo chamado de app.blade.php que vai ser o arquivo base que o Inesha vai chamar, tá? Então você pode modificar isso, mas por padrão ele vai procurar na envios pelo app.blade.php eu vou iniciar aqui um HTML base aqui, deixa eu colocar assim, Inesha primeiros passos, tá? Aqui eu posso carregar os endpoints do bit, então estão em resources barra css barra pp.css e aqui só para agilizar, vou copiar aqui, aqui vai ser o nosso js, na pasta js, tá? E eu posso já agora usar as diretivas do Inesha também, então Inesha, head e o central aqui vai ser o nosso arroba Inesha, tá? Aqui ele vai carregar os scripts necessários dele e aqui ele vai colocar, por exemplo, só para resumir, uma div app, tá? Com id app, tá bom? E aí dependendo do componente a ser carregado, ele manda os dados do controller para esse componente serializado e assim por diante, tá bom? Mas por hora é isso que a gente precisa aqui no back-end. Eu poderia criar um controller agora, mas como a gente está em configurações, vamos focar nelas e depois a gente cria um controller só para testar, tá? Então beleza, questões de back-end é isso, é o que eu preciso no momento, tá? Agora questões de front, primeiramente vamos voltar aqui no terminal, lembrando que eu tenho o dev server front-end ali com o bit na outra aba e eu vou instalar aqui os pacotes JS do Inesha e do Inesha para o Vue, tá? Então eu vou colocar aqui, opa, npm-d, arroba Inesha js barra Inesha, arroba Inesha js barra Inesha, traço fio 3, tá? Lembrando que você pode usar o Inesha tanto com o Vue, no quesito Vue 2 e Vue 3, com React e com Svelte, tá bom? Então beleza, eu vou dar um enter aqui para a gente começar a instalação, se eu não errei o nome aqui também, né? Tranquilo, foi certinho para a gente e nesse caso, como eu estou usando npm, é o comando que eu preciso. Se você estiver usando yarn, yarn add, os pacotes são os mesmos, tá? Então beleza, vamos voltar aqui para configurar o Inesha no projeto, deixa eu vir aqui no meu JS, tá? Então primeiramente eu vou importar aqui o create app e o render do Vue, tá? Então from Vue, vou fazer o import também aqui do create Inesha app, que vai vir do arroba, opa, arroba Inesha, Inesha Vue 3 aqui, vou usar o import aqui para a gente, tá? E aqui é um boilerplate que tem no próprio Adoc, tá? Então vou chamar aqui ó, create Inesha, eu vou configurar um resolve aqui para a gente, tá? Que vai receber o name da nossa página e eu vou deixar comentado aqui porque aqui tem um detalhezinho que na Adoc está de um jeito e a gente precisa adequar para o Vite, mas não é nada complicado, tá? Então vou colocar uma vírgula aqui, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu colocar assim e aí venho com o setup aqui, vou fazer um destructing aqui nos parâmetros, tá? Então vamos receber o elemento, o app, opa, app, props e plugin, tá bom? E aí nesse setup a gente chama o create app que nós já conhecemos do Vue, tá? Então render Recebe app e props, tá bom? Então a gente aciona os use, então use plugin e o mount em L. Esse L como eu comentei com você, o Inesha já por padrão, inclusive até de convenções gerais, já entende que o elemento principal ele já cria isso com uma div de ID app, tá? Você pode modificar isso, mas aqui por padrão a gente, nesse create Inesha app, a gente está dando o boot no Vue por meio do Inesha e o Inesha injeta tudo que é necessário para dar o boot no Vue, tá? Então basicamente isso, deixa eu só verificar se está tudo certinho aqui para a gente, posso colocar aqui uma vírgula. E esse resolve aqui, na forma de load dos componentes que vão ser nossas páginas, nossas telas, na doc está usando o require, mas isso entra em conflito com a forma de load do Vue, tá bom? Então na própria doc que eu vou deixar aqui também do Laravel, você vai ter uma seção de configurações do Vue em relação ao Inesha, tá? E o load vai ser um pouco diferente aqui, nada diferente além, só um pequeno detalhe, tá bom? Então primeiramente eu vou fazer aqui o import do Resolve Page Component from Laravel Vue Plugin Inesha Helpers, tá? Só minimizar esse menu lateral aqui e eu vou usar esse Resolve Page Component aqui, tá bom? Então, primeiro aí aqui já continua o load como a gente vai ver na doc, então por exemplo, eu posso criar dentro de resource.js uma pasta pages, posso informar aqui o parâmetro name que vai ser injetado pelo Inesha sendo a página atual ponto Vue, tá? E aí a gente pode também fazer o import aqui de níveis adentro, então posso fazer assim, o import meta, né? O autocomplete está me ajudando aqui, glob, para a gente poder passar aqui um padrão, então ponto barra pages também, qualquer coisa, qualquer pasta que tiver e o que tiver dentro ponto Vue, tá? Então é isso que a gente precisa, tá bom? Então de configuração do front para o Inesha é o que a gente precisa aqui, eu vou deixar o link desse GitHub abaixo também para o caso de você querer pegar esses códigos para agilizar, tá? Deixa eu só ver aqui no meu Dev Service, eu não tive nenhum erro, a priori não, tá bom? Então tranquilo, estamos tranquilos quanto a isso. Agora é nós colocarmos na prática, é usarmos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, deixa eu criar aqui um terminal Vou fazer aqui um PHP, opa, PHP Artisan Make Controller, tá? E vou fazer, deixa eu chamar aqui de Freelancers Controller, tá? Beleza, vamos aqui no nosso VS Code, fazer aqui um Ctrl P, vou procurar por Freelancers Controller Vou criar aqui um método index E deixa eu só fazer aqui o seguinte, eu vou colocar assim em Freelancers Eu vou colocar só uma lista aqui com nomes E aí depois a gente incrementa isso buscando do banco, essa aula vai ficar bem extensa Então eu vou, ao invés de fazer um view e etc, a gente vai fazer o Inesha Render E eu vou colocar, por exemplo, em Freelancers Barra Vou chamar aqui o componente de index, tá? Eu vou passar um compact aqui com o meu Freelancers, tá bom? Esse Inesha, ele vai vir aqui do Inesha Opa, Inesha, tá? E nesse caso, é o que a gente precisa Vamos aqui no nosso, na verdade eu nem iniciei o server, né? Deixa eu iniciar o built-in server aqui Então, HP, artisan, serve Vou abrir aqui Nosso server, beleza? Só tem um detalhe que eu não criei nenhuma rota, né? Deixa eu transformar essa rota raiz ali Então, vamos apontar para o nosso controller Só para a gente não perder tempo aqui Beleza? Tranquilo A priori, nenhum erro visualmente aqui Mas vamos fazer aqui um inspect Eu não sei, acho que eu nem tenho o plugin do view Aqui nesse, nesse browser Mas, ó, no console não tivemos nenhum erro Tá? Vamos aproveitar aqui Ó, eu vim aqui no Chrome Web Store Procurei por view devtools Tá? E vou usar aqui no Chrome Vou adicionar essa extensão aqui pra gente Beleza? Já está aqui Deixa eu fechar essa aqui Tá? Deixa eu só também já fazer o seguinte Deixa eu vir aqui Deixa eu visualizar o sócio code da página Ó, tá certinho o load aqui do client dos dovit Nesse caso, o app.css carregou Mas não carregou o script, ó Então, deixa eu verificar o que aconteceu aqui pra gente Vamos aqui no app.blade.php Deixa eu colocar aqui como uma lista Deixa eu verificar se o problema é esse aqui De ele não ter carregado Não era pra ser, né? É, basicamente foi Tá? Então ele já carregou pra gente o JS Agora vamos verificar se a gente vai ter algum erro Tranquilo Agora sim Tá? Não tinha carregado o JS pelo vid Passei uma lista ali E aí funcionou corretamente os entrepoints Vamos lá Agora a gente já teve um erro interessante aqui, ó Page not found Então ele realmente foi buscar lá em pages Tá? Da nossa pasta de resource JS Pela pasta freelancers e o arquivo index.view Então Eu posso Agora prosseguir Eu posso vir aqui Em JS Criar aqui um novo arquivo Aí eu vou Pages Free Freelancers Barra Index.view Tá? Posso Colocar aqui o nosso template Esse meu VS Que hoje está bem seco, né? Então Deixa eu colocar na mão mesmo Então o template Depois eu instalo o plugin do view Tá? E eu posso Por exemplo Colocar assim Um Olá mundo Tá? Vamos atualizar aqui Deixa eu verificar se eu não errei nada aqui Hum Deixa eu só corrigir isso aqui, ó Coloquei no Coloquei maiúsculo também Nessa leitura mais global aqui Deixa eu voltar aqui Tá? Agora sim Era só o V Que estava maiúsculo Ele estava achando estranho já Esse detalhe Tá? Então aqui você percebe que A partir de um controller Eu carreguei uma page Usando o framework View.js Tá? Ou a nossa view É um componente View.js Tá? E aí com isso Eu posso Por exemplo Deixa eu só fechar a tubar aqui E abrir novamente Vou aqui na aba view Tá? E aí você vai perceber que A gente tem o elemento root Ou inesha E a nossa page index Essa page index Você percebe que ela já recebeu aqui Alguns atributos Que no caso a gente já vai ter Errors E o que foi passado da view Para esse componente Já está aqui, ó Freelancers Um ponto importante aqui Antes da gente Só exibir isso aqui Para a gente concluir É que Na verdade a gente tem ele aberto aqui Se a gente perceber Aqui no nosso HTML processado aqui A gente tem A diva de app Nós temos um data Traço page aqui Que contém O componente a ser carregado Que é freelancers No caso é o componente index Da pasta freelancers Que está na pasta de pages Tá? E Nós vamos perceber Que nós temos aqui Props E essas props Vem Errors E vem os freelancers Com os freelancers John Jane E o dev Né? Deixa eu só colocar Deixa eu só colocar isso aqui Como Como HTML aqui Depois eu vou instalar Um plugin aqui Que inclusive Na própria No próprio view Eles Eles recomendam Tá? Mas por hora Eu não vou me preocupar com isso Só para não demorarmos tanto Então Então Deixa eu fazer aqui O export Default Props E Vou definir aqui O meu Free Lances Como um object Aqui Tá? Então Beleza No caso Com o O Maiúsculo Vamos aqui Atualizar Tá? Ainda não estou refletindo isso na view Na visualização Mas aí você já percebe Que Eu já consigo Interceptar aqui O nosso Array Tá? Então Aqui já entra Tranquilamente O nosso trabalho De Por exemplo Poderia colocar Uma UL aqui Um LI Já printar aqui Por exemplo Freelancer E no caso Fazer o nosso For V for Freelancer Of Freelances Tá bom? Então Vindo aqui Já vai estar Refletido pra gente Tudo isso Vindo Do controller Pra nossa view Com Javascript Nesse caso Sendo um Componente view JS Então é claro Que isso traz Muitas nuances Isso traz Muito Muitos caminhos A seguir A se aprender Por conta Desse comportamento E Nessa série De vídeos Eu vou tentar Trazer o máximo Que eu puder Aqui De bases Pra você Sobre o Inesha Criando esse Gerenciamento De freelancers Aqui Tá bom? Qualquer dúvida Qualquer ponto Que você queira comentar Que você queira pontuar Fique à vontade Pra usar os comentários Aqui do vídeo E Se esse vídeo De certa forma Te ajudou Te trouxe insights Deixa um like Pra gente Pra dar uma força Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Ative o sininho Das notificações Pra receber os futuros Materiais Dessa série E de outros vídeos Do canal E nos vemos Em breve No próximo vídeo Onde nós vamos continuar Conhecendo mais Sobre o Inesha Que é Esse pacote Que permite Que nós tenhamos A conversa Dos controles Do Laravel Com a renderização Das nossas views Através de componentes Do view.js Tá bom? Então é isso Espero que tenham curtido E nos vemos No próximo episódio Até mais E nos vemos E nos vemos